Olá pessoal, é Manuel do canal Manu Guitar, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um conteúdo sobre mecânica, mecânica automotiva hoje. Vamos falar sobre manutenção preventiva, a troca das velas, o tempo de troca das velas, para ser mais específico. Aqui eu vou mostrar sobre um Onix 2013, mas serve para Prisma, Meriva e outros carros, Spin, tranquilo? Já peço que você curta, comente, compartilhe aí com seus contatos, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai ser bem rápido, bem simples, beleza pessoal? Só para responder o colega que nos perguntou sobre o tempo de troca das velas, no caso aqui do Onix 2013. Se você pegar o manual do Onix 2013, você vai ver que vai ter um quadro lá na página 250, similar a isso aqui, com esses 10 números e essas bolinhas pretas, e tem lá, a cada 10 mil quilômetros ou um ano. O que quer dizer se a cada 10 mil quilômetros ou um ano? Se você perceber, você tem aqui uma numeração de 1 a 10, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e em diante. Ou, onde é que entra esses 10 mil aqui, 10 mil quilômetros? Aqui, 1 significa 10 mil quilômetros, 2, 20 mil quilômetros, 3, 30 mil quilômetros, 6, 60 mil quilômetros, 8, 80 mil quilômetros, 10, 100 mil quilômetros. Ou seja, você está multiplicando o número que você quer aqui por 10 mil, beleza? E onde é que entra a troca das velas aqui nessa informação do manual? Agora sim, eu vou responder. A troca da vela do Onix 2013, que deve servir para outros carros de AGM, A primeira troca deve ser feita com 3 anos ou 30 mil quilômetros rodados. O que vier primeiro, beleza? A segunda troca de velas vai ser com 6 anos ou 60 mil quilômetros rodados. O que vier primeiro? A próxima troca de vela vai ser com 9 anos ou 90 mil quilômetros rodados. E como eu disse que para cá é infinito, né? A gente vai trocar aqui, olha, as velas a cada 30 mil quilômetros, ou a cada 3 anos. A partir dessa daqui, qual vai ser a próxima que não está mostrando? Você coloca aqui mais 3, né? 10, 11, 12. Então vai ter um 12 aqui. Você vai trocar as velas com 12 anos ou 120 mil quilômetros de rodados aqui com o carro. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero ter respondido o questionamento do rapaz que botou aí no comentário. E é isso. Peço que você curta, comente, compartilhe aí nos seus contatos, para que os nossos vídeos passem no máximo de telinhas possíveis. Inscreva-se aqui no nosso canal. Vamos fazer o nosso canal Mano Guitar crescer, né? Grande abraço. Como a gente sempre faz, vamos deixar 4 indicações de vídeos ou playlists para vocês assistirem até o final do vídeo. Abraço e até mais. 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 Abraço e até mais.